Muito bom dia! Muito bom dia! Hoje, terça-feira, dia 6 de setembro, às sete da manhã, no canal Educação, aula de Química para as turmas da terceira série, professora Erika Ramos, minha amiga Joyce, vulgo censura, olha, mas amanhã é dia da independência, viu? Poderia me inspirar, mas sábado, Letiva, ela continuou, tu me censurou no sábado? Não, não foi tu não, acho que foi a Ruth, foi a Ruth, porque você está deixando discípulos. Tia Ju, Tietinho Fernando, Tietinho Fefez está numa animação, gente! Para ir para o desfile amanhã. Tietinho Fefez, espere que esse dia ainda vai chegar, Tietinho Fefez. As pessoas lhe chamaram de Tietinho Fefez. Oi! Porque tu não deixa, tu não deixa, eu conheço, conheço, eu tenho uma desse jeito lá em casa. Manda a minha mãe, desse mesmo, em Prialzinho, em Prialzinho. Conheço demais. Cadê o povo que ainda estão dormindo? Ave Maria! Cadê a Adriana, que não apareceu ainda? Aí tenho que, não, sinceramente, tenho que começar a brigar. Olha, no sábado, pessoal, a gente estava revisando um pouco sobre esse assunto, e a aula de hoje a gente vai finalizar com bastante exercícios, né? No sábado a gente teve um rendimento tão bom, por incrível que pareça. Então, foi surpreendente, foi interessante. O sábado letivo foi diferente. Eu não sei se eu fico um pouco preocupada, né? Ou se eu fico muito feliz. E eu estava reclamando da menina, a menina bem no chat. Bom dia, meu amor. Bom dia, Elza. Elza Pinto, bom dia. Chegou mais cedo que a Adriana. Felipão, rapaz. Bom dia, Felipe. Tudo bem? Ó, então, hoje, o nosso foco mesmo, mesmo, vai se colocar em prática tudo aquilo que a gente já tem visto a respeito de energia e os alimentos. Então, hoje é mais prático. Então, eu preciso que vocês já organizem um caderno, o lápis, a borracha, a caneta, os marca-textos, os frufru, tá? E, Adriana, tu já tomou café? Aliás, ela deve estar passando café essa hora. Se bem que eu acho que a dona Ambrosina já passou, foi cedo, menina. Ela não vai passar café. Acho que vai acordar de madrugada para passar. Tem nem perigo. Então, nosso objetivo é relacionar a obtenção de energia dos alimentos com o processo de respiração e outras fases do metabolismo do nosso corpo. E, efetivamente, desculpa, porque de manhã, bem cedinho, a voz dá aquela falhada. Demora a voltar. Calcular a energia produzida a partir do consumo de alimentos. Então, a gente vai realmente, de fato, hoje, resolver muitas questões. Tá bom? Ah, tudo bem. Tudo bem. Conseguiu, né? Ótimo. Você já assistiu a aula ontem, Felipe? O que você achou? Você achou da aula? Foi boa? Na sala de aula online? Ontem já teve, né? Ontem, segunda-feira, a gente já teve aula online. Não, mas hoje tu não é nem doido, que hoje tu tem aula comigo. Então, tu não é nem doido de dizer que não deu para assistir. Viu? Tomou não o quê, Adriana? Tu não tomou café, Adriana? Que conversa é essa? Adriana, olha. Adriana, pega o caderno, Adriana. Pega o lápis e a borracha para tu copiar as coisas que a gente vai falar aqui hoje, mulher. Não enrola, não, porque hoje não tem esse negócio de print. Viu? Esquece. Como é? Esquece. Aí, como é com um tomzinho assim, a gente faz uma cor mais câmera lenta, ou faz uma cara de... Esquece. Entendeu? Tem que ir na moda, mulher, que a gente está muito cringe. Então, como calcular? Qual é a relação mesmo desse envolvimento da energia? Em relação aos alimentos. Ninguém nunca falou e ninguém nunca me perguntou... Alô, canavieira! Bom dia! Tem que dar um insulto de vez em quando, Joyce. Para o povo acordar. Ninguém nunca me perguntou... Érica, como é que eu consigo... Como é que eu consigo energia... Sem falar das ligações químicas, quebra a ligação, forma a ligação e ninguém fala nisso. Gente, essa história do anabolismo, do catabolismo, é 100%, 100%, tem tudo a ver com a nossa... Olha aí, olha. Ei, me responderam, Joyce? Olha aí. Eita, menino! Setembro vai diferente. Canavieira. Muito bem. Bom dia. Vou matar, não. Vou lhe colocar para jogo, Adriana. É diferente. É diferente. Olha. Então, essa quantidade de calorias que a gente fala dos alimentos... Alimento tal tem cento e tantas calorias. O outro tem trezentas e pouco. Enfim. Ela está relacionada exatamente com o quê? Onde é que eu encontro essa caloria? Na verdade, pessoal, quimicamente falando, está relacionada com a energia de ligação. Está relacionada com a energia de ligação. Então, é a quantidade de energia existente nas ligações químicas daquelas moléculas que fazem com que o saldo energético produza aquela quantidade de energia que possa... O que é a mesma caloria? Quantidade de energia necessária para elevar em um grau Celsius um grama de água. Então, a caloria, quantidade de energia necessária para elevar em um grau Celsius um grama de água. Entendeu? É assim. Então, o valor calórico de um alimento, ele é medido a partir da queima daquela molécula. Como se fosse a queima, né? Que é a oxidação. Que é onde vai liberar a energia. Certo? Por isso que, no primeiro objetivo dessas aulas, a gente colocou determinar a energia envolvida na combustão de carboidratos. Que é a oxidação. Que é a quebra da molécula que ocorre dentro do nosso corpo. Inclusive, pessoal, a gente pensa que não, mas o metabolismo basal da gente, que é aquele que vai produzir novas células, que a gente não está vendo, né? Enfim, ele consome aproximadamente 70% das calorias que a gente ingere. Então, ele é tanto... Ah, Érica, e o exercício físico, ele vai te ajudar, obviamente, a necessidade. Mas, em relação à perda de peso. Não estou falando da qualidade de vida, estou falando da perda de peso. Ele vai te ajudar a perder peso. Mas, o teu metabolismo basal, ele é, de fato, o principal consumidor da tua energia. Entendeu? Ele é o principal. Então, quando você compreende que... Conhecer a estrutura dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios, é importante para você entender como eles são transformados em energia no nosso organismo, fica mais fácil de você compreender por que que alimento tal fornece mais energia que outro. Colônia do Gurguéia! Alô, bom dia! O pessoal de Colônia é animado. Eu gosto. Então, nessa comparação, nesse comparativo de moléculas, a gente precisa saber que existem os micronutrientes e os macronutrientes. Vocês sabem o que é isso? Canavieira e Colônia do Gurguéia. Digam para mim aí no chat que é micronutriente, macronutriente, de acordo com o que vocês acham. Não acho nada. Diga. Aqui ninguém acha nada. Aqui ninguém pode opinar. Pode dizer. Seja sincera aí no chat, viu? Então, tem muita... Eu quero que você tenha muita consciência que todas as moléculas orgânicas, elas são formadas por carbono. Ok, beleza. Bacas. Mas existem outros elementos envolvidos. A gente sempre fala para vocês que é aquele grupo do chomps. Lembra? Os principais. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses são os principais elementos químicos que fazem parte da nossa composição orgânica. Encontrada também nos sais minerais. Bom, e essa energia que esses elementos que formaram essas moléculas, que contêm energia nessas ligações, a energia que é obtida a partir do rompimento e da formação de novas substâncias, é liberada no interior das nossas células para que ocorram determinadas transformações químicas. Então, essa energia é utilizada em diversos processos metabólicos, que nós não enxergamos. A respiração celular é um deles. Então, todo o nosso organismo funciona sem a gente nem perceber. Olha, enquanto eu estou com vontade de escrever. Menina, eu não tinha lido, não, essa audácia bem aí. Eita, meu Deus. Manda enquanto eu estou com vontade de escrever. O que vocês acham, gente? Tio Fefe, o que você acha? Rapaz, agora vem aí. Tio Fefe foi demais. Olha, gente. Com os nomes, a gente pode ter muitas informações. Então, quando se fala em micronutrientes e macronutrientes, não é tanto a importância. Mas sim em relação aos tamanhos das moléculas, tá? Os micronutrientes, micro, está relacionado a moléculas pequenas. E aí, por consequência, estão presentes em menor quantidade na nossa alimentação. As vitaminas e os sais minerais, como a Adriana Audaciosa já tinha dito, um exemplo que eram as vitaminas, eles são os micronutrientes. Não, você está certa, moleque. Ah, meu Deus, é o povo negativo. Já os macronutrientes, o nome já dá ideia do que seja. São moléculas maiores que estão presentes em maior quantidade na nossa alimentação. E aí são aquelas moléculas que eu já falei agora há pouco. Proteínas, carboidratos e lipídios. Vocês já pararam para pensar qual é o caráter de uma proteína? Não é se ela vale alguma coisa, se ela não vale nada, não. O caráter que eu digo se é ácido, o caráter básico. O que você acha, Adriana? Isso é importante, gente, para nós entendermos diversos processos metabólicos, tá? As proteínas, na verdade, elas são formadas pelo quê? Por vários o quê? Filipe! Cadê o Filipe? Dormiu. Não? Não acredito. Hein, minha gente? Qual é a unidade formadora das proteínas? Canavieira, colônia. Obrigada. Aminoácidos. Os aminoácidos, como eu deixei bem claro aqui no nome, é que eu sou assim, tá, Filipe? Vai acostumando. Eu vou gritando. Tem o grupo amino, que é a amina. E tem o grupo carboxila, de ácido carboxílico. Então, a gente pode dizer que ele é anfótero. Ele tem tanto caráter ácido como caráter básico, tá? As proteínas têm uma parte básica da molécula representada pelo grupo amino e caráter ácido representado pelo grupo carboxila. Beleza? Calorias e quilocalorias. Calorias e quilocalorias. Então, pessoal, já falei para vocês que a energia dos alimentos está relacionada com essa energia da ligação que tem entre os átomos. E quando um átomo está ligado diferentemente a outro, né? Você tem uma outra energia envolvida. Se você tem uma cadeia carbônica diferente, você muda também a energia da molécula, tá? Então, quando as células quebram essas ligações... Eu queria que vocês se atentassem nisso. Quando as células quebram essas ligações, elas transferem energia para moléculas temporárias. Essas moléculas temporárias, eu não sei se vocês estão lembrando, são aquelas chamadas do estado... Mais ou menos assim. Ó, quem são essas cristãs? Chamadas de ATPs. Elas vão carregando. Não, minha irmã. Espera aí, eu vou voltar. Olha aí. Micronutrientes, moléculas pequenas. Você vai fazendo o esquema aí. Não vai anotando tudo por completo, não, tá? Isso aqui é só uma observação. Pessoal, voltei o slide. Porque uma aluna que é amiga de vocês lá de Isaías Coelho, pediu. Estava copiando, muito interessada. Tá? Então, quando tem assim, a gente não pode dispensar, não. Pronto. É só uma observação, tá? Uma curiosidade. Caráter básico. E ácido. Porque os aminoácidos têm os dois grupos. Esse caráter aqui tá feio, viu? E aí você bota aí no esquema. Nós temos os micronutrientes, macronutrientes. Micro. As moléculas pequenas, menor quantidade, exemplos, vitaminas e sais minerais. Os macro, moléculas maiores, maior quantidade, proteína, carboidrato e lipídio. Avento com esse sprint. Por favor. Vamos seguir o baile. Eu quero que vocês entendam aqui. E anotem, por favor. Calorias e quilocalorias. Vamos entender. Essa energia que vem dos alimentos, que a gente fala em caloria e quilocaloria. Tá presente nas ligações químicas. Entre os diferentes átomos, tá bom? Está presente nas ligações químicas entre os diferentes átomos. Essa energia aí envolvida. Quando as células quebram essas ligações, elas vão transferir a energia que absorveram para moléculas temporárias. É como se elas fossem as moléculas carregadoras de energia. Os ATPs. Denosina trifosfato. O ATP, que é o terror da gente nas aulas de biologia, porque a gente nunca sabe o saldo de ATP do ciclo de Krebs, da glicólise, do ciclo de cálculo. Os ciclos tudinhos. Dentro do nosso metabolismo. É uma confusão. Porque existe disciplina complexa. É a biologia, gente. Ave Maria. É ATP demais. É molécula demais. É NADH. É tudo no mundo. Então, quando as células conseguem quebrar as ligações dessas moléculas, a energia que absorveram, elas vão transferir para o ATP. Nós vamos produzir ATP, que é justamente essa bateriazinha da célula, como se fosse um carregador portátil. Então, vamos trazer para a nossa realidade de hoje. É como se fosse o carregador portátil. Ele tem a energia ali, pronta para ser recarregada. Tá bom? Então, como exemplo para vocês, um grama, ou seja, um grama de alguns lipídios, tem energia equivalente a nove calorias. O que eu posso dizer com isso? O que eu posso dizer com isso? Comi um grama do lipídio tal e me forneceu nove calorias. Ou seja, eu tenho energia suficiente para elevar em um grau Celsius nove gramas de água. Vocês entenderam? Se tem nove calorias, nove calorias, você vai elevar em um grau Celsius nove gramas de água. Você vai aquecer. Você vai conseguir aquecer. Tá? Esquentar um pouquinho. Beleza? Então, a quantidade de energia contida em um alimento é medida através da energia obtida pela sua queima, que é conhecida como valor calórico. Eu acho que isso ficou claro, né, gente? Então, um resumo para o tema energia e os alimentos está aqui, nesse quadro amarelo. Portanto, copiem. Que é o nosso tema, né? E os elementos. Olha a doida. Alimentos. Durante, como eu falei para vocês, durante todo o metabolismo do corpo, essa energia vai sendo consumida, vai sendo consumida, vai sendo consumida. Então, no processo de respiração celular. Quem sabe qual a organela responsável pela respiração? Qual a organela responsável pela respiração? Bom dia, Jasmine. Que bom que você está de volta. Bora, colônia do Gurgueia? Quem é a organela citoplasmática responsável pela respiração? Cri, 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 como é aí? Essa menina inventa. Vambora, minha gente? Muito bem, muito bem, muito bem. As mitocôndrias. Gente, revisem as organelas e as suas funções. Complexo de Gurgue, retículo, endoplasmática. Eita, menina, corre demais. Mitocôndrias, tá? Ocorre aqui nas mitocôndrias, tá bom? Então, nesse processo de respiração celular, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero energia. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o oxigênio, vou oxidar essas moléculas de alimento, né? Vou quebrar esses nutrientes, vou liberar a energia. E aí, essa energia vai ser transferida pelos ATPs, que vão sendo produzidos em diversas etapas do nosso metabolismo, para poder fornecer energia suficiente para o funcionamento da célula. Quando a gente queima as moléculas de proteína na forma de alimento, olha só que interessante. Obtemos um valor energético de aproximadamente 4 quilocalorias. O mesmo ocorre quando queimamos as moléculas de carboidratos na fórmula de alimentos. Obtemos um valor energético de 4 quilocalorias. Já quando queimamos as moléculas de gordura, olha aí, 9. Mais que o dobro, ainda pergunta o que que engorda. Está vendo? Muito mais, né? Então, bora agora para os cálculos. Eu vou, primeiramente, eu vou fazer assim, eu vou dar dois minutos para saber se vocês sabem organizar essa questão. Eu já deixei aí uma dica, né? Bora lá, dois minutinhos para vocês começarem a responder. Obrigado. 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 Eu vou fazer alguma coisa? Minha gente canavieira e coluna do Rugoé apareciera só para me dar um bom dia. Nunca mais. Bora, gente. Adriana, para de estar... Meu Deus do céu. Olha aqui, eu disse exatamente o que tem que fazer primeiro. Primeiramente, vamos calcular quantos gramas de carboidratos e lipídios tem nessa barra de chocolate de 50 gramas. Presta atenção. Eu ainda vou te dar outra oportunidade, Adriana. Em seguida, ou seja, só depois, é que você vai calcular as suas respectivas quilocalorias, que é o seu valor calórico. Então, nesse primeiro momento, você tem que ir atrás de saber quantos gramas de carboidratos e lipídios existem nessa barra de chocolate, que pesa 50 gramas. Então, você vai fazer o seguinte. Ela tem 7% de proteína, 59% de carboidrato, 27% de lipídios. 27% de lipídios. A energia de combustão das proteínas e dos carboidratos é 17 quilojoules por grama, e dos lipídios é de 38 quilojoules por grama. Se essa barra de chocolate tem 50 gramas, quanto de energia ela me fornecerá? Bom, primeira coisa, como eu falei... Opa, calma aí. Primeira coisa, como eu falei para vocês, você vai calcular a massa de carboidrato presente na barra de chocolate. Eu já vou deixar o esquema, viu, Adriana? Massa de carboidrato presente na barra de chocolate, só se for prente. presente, Ju. Carboidrato na barra de chocolate. E você vai fazer a mesma coisa, a mesma coisa para os lipídios, né? E as proteínas também. Se bem que proteína, proteína e carboidrato dão mais ou menos a mesma coisa, né? Porque eles têm o mesmo valor energético. Então, você vai fazer dos lipídios. Então, massa dos carboidratos e massa dos lipídios. Mas você quer fazer das proteínas também? No problems. Se você quiser também. Massa das proteínas. Para ver se entendeu. Como a galera está assumida aí porque disse que estava copiando, eu vou dar agora três minutos e pronto, viu? Três minutos para responder essa questão. Uma questão da Unicamp. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 29 sobre 2 Legenda Adriana Zanotto 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 Tem outros efeitos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto